Ela ficou muito mal, eu pior ainda por ter acontecido aquilo, porque não era uma situação que eu queria colocar. Estou aqui pelo preço que eu, entendeu? Não acho legal, mas eu não queria que vocês colocassem ele numa posição, num lugar onde eles não foram com vocês. Foram muito leal porque ela a todo momento falou, eu vou falar pra eles, não falaram. Mas mesmo errado, eles se procuraram e pediram desculpa e perdão, não pediram? A gente não anula o erro. Não, eu estou falando que... Ué, a gente estamos aqui, nós estamos falhos, todo mundo é. Minha criança, se perde uma vez no jantar. Tudo bem, isso está certo, isso está certo. Alô turma, deixa eu falar com vocês aqui, vocês vão ter bastante tempo para discutir esse assunto especificamente, mas eu preciso continuar com a votação aqui, tá bom? Então entendemos, já foi falado, discutido e agora eu vou seguir o meu barquinho. Vou falar com a Lu e com a Dade agora. Boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Boa noite. Esse voto, confesso assim, que embolou um pouco minha cabeça. Eu e a Lu, a gente conversou bastante durante aí uns três dias já pensando em alguns cenários. Hoje a gente acabou também batendo um pouco de cabeça no conflito de ideias, de pensamentos, que inclusive fez a gente revalidar a forma que a gente vai pontuar os critérios para construir o nosso voto. É um voto assim que me machuca muito dar esse voto, mas... Não, pode falar. Ah, tá. Mas hoje eu preciso de dar ele, até porque eu fiquei até um pouco desorientado com o voto do Rogério da Baronesa, que pra mim sem fundamento e sem motivo nenhum. Um cara que eu sempre tive uma boa relação aqui na casa. Não votei nele, conversei com ele. Depois que ele voltou da DR, ele voltou dizendo que ele tinha que olhar no olho de cada um aqui dentro. Eu fui o cara que recebi ele. Ele apertou minha mão, nem na minha cara olhou. E deu prioridade em conversar e até exaltar pessoas que votaram nele. E aí, daí em diante, ele começou uma relação muito próxima com a Benda e com o Matheus e com o Albert e com a Adriana. Ele quer dar discurso como se fosse votar em mim. E automaticamente eles... Não, fica tranquilo. Deixa eu falar agora. Oi, mas pode falar. É o que você mais faz aqui. E automaticamente eu... Se afastou total e eu também fiquei na minha de boa, mas não passava pela minha cabeça votar neles, certo? E como eles estão hoje, se eu pudesse retribuir o voto, mas eu não posso. Eu e a Lua, a gente decidiu hoje por uma questão assim de se sentir prioridade da pessoa. A gente analisou os casais aqui que estão disponíveis pra voto. Tivemos um... A gente bateu cabeça, mas infelizmente o nosso voto hoje vai na Gabi no Cartolouco. Porque a gente sentiu que dentro da ordem de prioridades dele, na divisão do quarto, a gente ficou ali um pouco abaixo. Nada mais do que isso. Só mesmo uma questão de jogo, de prioridade. A gente só sentiu isso se foi, tá tudo certo. Se não foi também, só digo exato, sabe? Então assim, é mesmo uma questão de prioridade mesmo, sabe? É isso. Gabi e Cartolouco com um voto nessa noite. Então temos Brenda e Matheus com um voto. Gabi e Cartolouco com um voto. Lui e Haddad com um voto. Posso seguir? Vocês querem falar? Cartolouco? Não. Posso seguir então? Não, ele sabe exatamente isso. É questão de prioridade mesmo. E aqui a gente nunca escandeu de ninguém. A gente sempre gostou muito da Brenda e Matheus e o que aconteceu. A gente jogou limpo, jogou sincero. Não fofocou nada pra ninguém. O Haddad tem o critério dele que é a prioridade. Tá tudo bem. Ok. É o jogo que vai seguir pra frente também. Certinho. Agora vou falar com a Adriana e o Albert. Boa noite. Com a autoridade. Tudo bem. Entendeu? Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. Boa noite, meus amor. Boa noite, Dri. A gente tá muito triste de estar aqui mais uma vez nessa posição. Eu imagino. Da maneira como a gente vem. Tudo que a gente já enfrentou é muito, muito, muito desafiador, muito triste. Mas Albert tem as palavras. Somos brasileiros, somos powers e não desistimos nunca. Vamos até o fim, né? Dri, o nosso voto é fundamentado, tá? Em função do que a gente vem analisando todo o decorrer do jogo, em cima do que restam de opções também dentro da nossa movimentação, onde a gente vai parar, né? Então, eu ainda não consegui fazer a leitura de posicionamento desse casal referente ao jogo. Estamos falando de jogo. E também teve um fato ontem que me entristeceu. E, assim, guardei numa gaveta pra quando precisasse eu utilizar também. Fiquei sabendo que ele falou que quando eu estava ausente, que eu usava a cozinha pra fazer VT, quando eu cozinhava. E, em nenhum momento, eu não sei nem o que é isso, não tô acostumado com isso. Eu cozinho por amor, por energia. Lavamos louça, limpamos a casa. Tudo que é possível, que a gente faz da melhor forma possível, por viver em comunidade. Eu não consigo habitar lugar bagunçado, nem eu nem a Dri, algumas pessoas daqui também. Então, onde eu chego, eu chego arrumando. Seja na piscina, o Nain também cozinha. Então, achei injusto, infeliz, essa colocação. O nosso voto é pro Haddad e pra Lu. Lu e Haddad, mais um voto nessa noite. Eu estava fazendo VT em cozinha. Quando o Cozinha tá fazendo VT? Não, em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento eu falei isso. Você tá muito enganado, cara. Tô. Tá totalmente enganado. Pra que eu falei isso? Ué. Se quem me contou quiser confirmar, ok, senão... Pra que eu falei isso? Deve estar gravado. Ué, tá gravado, mas se alguém puder aí ter a... Entendeu pra poder falar que eu falei isso. Você falou, não falou? O quê? É, vamos embora, filho. Não, mas ele falou que comentaram com ele. Então, assim, ele tá arrumando um fundamento... Cês tão vendo? Tá arrumando coisa pra poder votar em mim. Eu falei que fazer VT. Você que foi lá embaixo falou que a gente só veio pra cá pra poder fazer dancinha e VT. Vamos combinar o seguinte, se a pessoa... É isso, Albert, é isso. Só um minutinho, um minutinho. Se a pessoa que me contou isso não foi fato, está gravado. Perfeito. Eu revalido a minha fala contigo, se você não falou. Ué, mas você vai revalidar depois que você falou agora no ao vivo, numa votação. Só um minuto, vou... Um minutinho. Não tô te entendendo. Eu te revalido. A pessoa confirmou e afirmou pra mim, tá? Duas vezes ela me falou isso. Se isso não for verídico, eu revalido. Independente disso, eu não tenho a sua leitura de jogador dentro da casa. Também é motivo de voto. É sempre assim, Dri, porque assim, a Lu passou por um período aqui, né, de desafio. A gente ficou um pouco fragilizado, assim, realmente fora do jogo. Em relação a ela com as meninas, foi mais uma troca de carinho, uma troca de equilíbrio, uma troca de ajuda e não, de fato, uma troca de jogo. E todas as coisas de jogo que a gente fez, por muitas poucas pessoas aqui, foram prevalecidas. A gente sempre foi observado como casal fraco. Se lá na dinâmica eu não tivesse levantado a minha voz e talvez, dado o meu ponto de vista ali, eu ia ser colocado como fraco a todo momento ali, por não concluir as provas, certo? Então, assim, as pessoas, elas meio que... E quem colocou vocês como heróis? Vocês. Então. Vocês. É isso. Exato. Mas reconheceram. É isso. Agora você vota na gente. Não, cara, mas eu vou ter por uma questão de prioridade. Talvez eu vou ser um jogo. Tudo bem. É isso. Tudo bem, verdade. Sabe? Tá tudo bem. Eu tô aqui pra bater palma pra você, Cato Louco. Você é foda mesmo. Ué, Odri, já que... Não, só isso. Só um minutinho. Deixa eu abrir uma outra gaveta. Entendeu? Preciso bater palma pra ele. Então, isso é. Eles estão usando agora de tudo pra poder me atacar os três. Não sei se eu abri do Matheus também, mas... Só um minuto. Odri. Oi. Peraí, ô Roger, por favor. Deixa eu ouvir. Pode... Pode falar, Albert. Só abrindo uma outra gaveta. Anteontem, como a gente tá na sala, a gente é o primeiro a acordar, o último a dormir. Eu vi o que o Cartoloco acordou. Logo que acordou, foi pra cozinha e saiu. Nisso, chegou o Haddad e comentou. É, o Cartoloco foi... Ele havia escondido o café e o arroz pra trollar a galera. Cartoloco não. Eu brinquei junto com ele. Nós dois. Nós dois. Ok, então são os dois. O café, o arroz e o feijão. Foi uma festa. Havia um escondido. Foi sábado. Foi sábado. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Pode falar, pode falar. Havia escondido. Então, pra mim foi o arroz e o café. Agora foi o arroz, o café e o feijão. Sim. E ele falou que era o Cartoloco, agora ele tá se incluindo. Então, aí ele foi no banheiro. Eu falei, não entendi o que você falou. Eu e o Cartoloco. Aí ele voltou. Nenhum momento de sol, só o Cartoloco. Não, não. Deixa ele falar, deixa ele falar. Não, então agora você tá se incluindo. Agora tô me incluindo. Tá de sacanagem, porque eu vou fazer aí briga.